Gente, aqui no restaurante Mese, além de ser tudo muito lindo, muito bem, cuidado, a decoração excepcional, o cardápio é uma beleza. Olha só, gente, o material do cardápio, ó. É uma coisa muito bem feita. E a gente tem diversas opções de pratos. A gente tá até com um garçom aqui, tudo bem, gente? Tá na escuridão aí, na luz. Ó, aqui é o executivo almoço, né? Fala aí um pouquinho dos pratos que mais saem aqui. Olha, o nosso prato, tá chefe, tá sendo peixe com legumes. Certo. Ele é um peixe grelhado na brasa, legumes tostado, peixe tá sendo mais pedido. O prato executivo vem uma mini salada, uma entrada, um prato principal por 60 reais, né? Isso mesmo. Tá um preço super médio. Mas olha o material do papel, a gramatura, muito bem feita as coisas do host. Ó, crudos, carfaxos de vera, tem várias opções. Dos pratos, assim, além do peixe, o que as pessoas pedem mais? Tem aqui a nossa pasta peixaria, né? Olha como é bonito o cardápio, ó. Mostra pra gente. Tem essa peixaria aqui nossa. Esse nosso fogo, que é um pouco grelhado na parrilha que vem na brasa. E aqui o acompanhamento, esse risoto de limão siciliano tá sendo o campeão. Nossa, que delícia. Só de olhar aqui, ó, as opções. Tem a opção terra, mar. É um cardápio muito artístico, cara. Muito bacana. Os drinks são outros destaques, né? Que o Denda falou. Muito bacana. Muito obrigado, querido. Deixa eu mostrar ele aqui direitinho. Obrigado. Gente, olha, dá uma olhadinha com calma no cardápio. Todos os restaurantes do host têm opções muito peculiares, assim. Só nos restaurantes do host aqui vocês encontram alguns pratos aqui da gastronomia. Diferenciados mesmo. Muito lindo. Parabéns aí a todo o pessoal envolvido. A gente mostra até o cardápio aqui no canal do YouTube, ó. Do azeite ao zimbro. É, Mese, novo restaurante aqui, ó, da Aldeota. É, Mese, novo restaurante aqui no canal do YouTube, ó, da Aldeota.